Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui mais um vídeo falando sobre jogos da Steam, como mandar ou alterar a pasta de um único jogo ou de todos os jogos de um HD normal para ter o SSD para você executar o jogo mais rápido, tá? Então assim, eu vou passar aqui resumido e vou explicar para vocês que tem dois passos, tem dois procedimentos que são diferentes, tá? Primeira coisa, você pode e você deve, você tem o jogo lá no seu D2 pontos e você tem a tua pasta da Steam no teu HD normal, certo? Aqui está a pasta da Steam, tá? Eu quero explicar para vocês que todos os jogos que estão dentro da pasta da Steam, eles não ficam necessariamente na pasta da Steam, eles ficam numa pasta chamada Steam Maps, tá? Ou Steam App, é Steam App, né? É, e na pasta Common, tá? Eles ficam todos aqui, ó, esses são os jogos que você baixa e instala direto pela Steam, eu tenho esses jogos aqui que você pode estar verificando aqui na minha biblioteca de jogos, né? São esses daqui, ó, esses são jogos Steam, alguns jogos eu adicionei, como o Barão Filho eu só adicionei o atalho, beleza? O CS aqui eu só adicionei o atalho, ok? Mas o D3, o D3, o OBS são o atalho, o Paladins, o Tree of Shaver são jogos vendidos e baixados pela Steam, ok? Então o que que acontece? É, a situação mais simples, tá? É você simplesmente, é, vai no teu SSD, certo? Você vai lá no teu SSD, no meu caso, o meu SSD aqui é a pasta de se colocar o C, Você vai criar uma pasta chamada jogos ou o nome do, o nome que você quiser, coloca ali como Steam, né? Criou a nova pasta aqui, beleza? Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar, é, e criar uma pasta chamada aqui Steam App, né? Ou Steam App, tá? Você vai criar essa pastinha aqui, ou não precisa, só cria a pasta Steam. Aí você vai fechar o teu Steam, você vai clicar pra fechar, só que ele não vai fechar, ele vai ficar aqui, ó. Né? As vezes ele fica aqui, aqui o ícone, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em sair. Feito isso, o que que acontece? Lembra lá que você tem o caminho da pasta do teu, do teu negócio. Se você não sabe como achar, é, o caminho dos teus jogos de Steam, por exemplo, eu quero pegar meu Dota 2, eu quero começar a executar ele pelo SSD. Cara, pra você saber aonde ele tá, clica com o botão direito, clica em propriedades, tá? Clica aqui em ficheiro, ficheiros locais. É como eu tá em português, tá? Às vezes o teu pode tá em inglês. Aí você vai ver que ele diz aqui, ó, na unidade de dois pontos. Ver pasta de instalação, ele tá aqui, né? Você verifica aqui e você clica na barra de endereço, você só deleta aqui o nome Dota 2 Beta e você pode vir aqui, né? E dá um Enter. Opa, tá aqui a pasta. Você vem aqui, recorta, né? Clica com o botão direito, tá? Recortar, beleza? Ele vai ficar assim, meio oculto, meio apagado a pasta. Aí você dá um sair lá da Steam, fecha tudo. Vem aqui na pasta que você criou lá no C2 pontos, pasta jogos, pasta Steam e copia pra cá, entendeu? Você recortou de lá e joga pra cá, beleza? Eu não vou fazer isso aqui agora porque não preciso, tá? Eu não preciso disso. Mas, suponhamos aqui que o Black Desert já estivesse na Steam. Ainda com a Steam fechada, você vai vir no executável, tá? Vou fazer aqui uma simulação, né? O Dota, o executável do Dota, e acredito que a maioria dos jogos aqui que você pega, cara, você vai ter que achar aonde tá o executável do jogo, certo? Como é que você faz isso? Que nem aqui, o do Paladins, ele tá aqui na Binaries. É aqui, ó. Esse é o aplicativo do Paladins. Ele sempre vai tá numa pastinha, win64, win32, tá? No caso do Dota, eu vim aqui na primeira pasta, não tinha nada. Vim na segunda pasta, não tinha nada, né? Aí eu fiquei assim, ah, como é que eu acho a droga do executável? Cara, dá uma pesquisada e coloca .exe, tá? E ele vai começar a localizar todos os exe, aí você vai ver pelo ícone. Opa, aqui é o ícone do Dota 2, aqui é o do executável, né? Ele tá com o nome aplicativo. Aí você pensa, ah, mas qual que é o caminho dele? Cara, deixa o mouse... Eu uso o Windows 10, então eu deixo o mouse em cima. Se você estiver usando qualquer outro Windows, você pode clicar aqui, ó. Ele tem uma divisão em você. Ou aumentar até essa tela aqui, ó. A minha não aumenta. Você pode mostrar ou ir em exibir, né? Aqui tem conteúdo, tem lista, tem detalhes aqui também, pra saber onde tal. Aí você arrasta aqui, ó. Você coloca em exibir detalhes, né? E você arrasta e você vai ver aqui o caminho, ó. Steam, Steam Maps, Comum, Dota 2, Game.bin. Ou seja, tá na Game.bin. Então, quando você jogar o teu jogo inteiro aqui pra pasta do C, Jogos, Steam, né? Porque você copiou tudo isso daqui, né? Você veio aqui na Comum, você pegou essa pasta aqui. Aí, no caso do Dota, você vai ter que achar o executável do Dota. Ele tá em Game, tá em Beam e tá Windows 64. Eu vou ter que clicar com a Steam fechada. Eu vou ter que clicar nele. Ele vai abrir o jogo e ele vai abrir a Steam por primeiro. Então, a Steam já vai entender que o jogo tá aqui, entendeu? E já você vai jogar e a próxima vez que você for utilizar a Steam e clicar aqui em Jogar, ele já vai detectar que o jogo tá no C, entendeu? Então, ele já vai mudar aqui, ó, pra unidade C2 pontos, tá? E a segunda opção pra você instalar um jogo, né? Ou até migrar os jogos e fazer essa situação ali, né? Depois também, o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta aqui também no C2 pontos, tá? Essa daqui no teu SSD ou no teu SSD. Se o teu SSD, você colocou um HD SSD que não é o teu C2 pontos, não tem problema, cara. Você tem que identificar aqui qual que é, por exemplo, suponhamos que fosse o meu E2 pontos. Meu SSD, ele pode ser o E2 pontos, entendeu? Assim que eu comprar um SSD, vai ser ali provavelmente E2 pontos, tá? Vai ser assim se eu tivesse um SSD. Mas o meu SSD agora é o C2 pontos. Pode ser G, H, F, pode ser qualquer letra do alfabeto, o teu SSD extra que você colocou, pode. O importante é você criar uma pastinha chamada Jogos e criar uma pastinha chamada Steam, ok? Aí, beleza, você fez isso, você vai aqui na opção de ver, no meu caso, ou pode estar como exibir, entendeu? Ou pode estar como definições, tá? Você pode vir aqui na primeira aba Steam, definições, tá? E ela geralmente abre na primeira opção aqui, que é conta. Você vai clicar aqui nesse menu Downloads, né? Ou Downloads. E você vai vir aqui em Bibliotecas de Conteúdo ou Pastas de Biblioteca. Vai vir aqui em Adicionar Pasta. Você vai clicar aqui em cima. Aqui vai estar aparecendo aqui, né? E dois pontos, ó. Que bonito, né? Mas no meu caso, eu cliquei aqui no C. Aí, ele vem assim, geralmente. Aí o C, aí eu pensei, pô, cadê a pasta? Opa, tá aqui, ó. Jogos. Opa, cadê? Steam. E eu cliquei em cima da pasta Steam. E ele já coloca ali, ó. C, jogos, Steam. Né? Se eu quiser fazer a Steam Maps, beleza. Mas eu quis Steam. Pronto, cara. É Steam. Então, todos os jogos vão ficar aqui, né? Dentro dessa pasta Steam. Aí eu coloquei aqui selecionar pasta. Mas aqui é óbvio que já tá ali. E ele vem parar aqui, ó. Jogos. C2 pontos. Jogos Steam. Aí você clica em Fechar. Ou seja, não tem nenhum jogo instalado lá. Tá? Isso, né? Você vai fazer quando quiser. Aí, beleza. Você vai dar um OK. Tranquilo. E você vai lá num jogo qualquer. No meu caso aqui, vamos usar aqui o Shadow of Mordor. O Shadow of Roar. Né? Aqui ele diz que ele já tá na minha biblioteca da Steam. Mas ele tinha uma opção aqui, ó. De baixar. Tá? E assim, o que que acontece? Eu clico aqui em jogar. Né? E eu escolho aqui, ó. Aonde eu quero. Entendeu? Instalar aonde? No D2 pontos. Ou instalar no C2 pontos. Cara, eu vou instalar ele na pasta C2 pontos. Ou seja, na pasta que tá o teu SSD. Aí você vai clicar aqui em Seguinte. Você vai concordar aqui. Tá? Você vai clicar aqui porque você quer concordar. E você vai começar a instalar ele. Beleza? Então é assim que funciona, galera. Tá? Aí você fala. Ah, mas depois se eu quiser mudar ele. E jogar pro HDD normal lá. Porque eu não quero mais ele no meu SSD. Aí você, de novo. Você vem aqui. Acha a pasta Steam Maps. Fecha. Você fecha a Steam. Né? Você pega ele do teu SSD. Exemplo. Suponhamos que ele esteja aqui dentro aqui da Steam. Eu não sei onde que ele vai salvar aqui. Se ele vai salvar dentro da Steam Maps. Ou se ele vai salvar dentro da Steam. Porque você só selecionou Steam. Quando você seleciona o próprio programa da Steam. Ele cria essa pasta e cria esse arquivo de DLL, tá? Quando você cria essa pasta aqui. Você vem aqui e escolhe ela ali. Né? Ele já faz isso automático. Então assim. Ele só vai te dar o que você quer instalar no C. E joga os Steam. Você quer instalar aqui. Entendeu? Aí você vai dar o seguinte. E vai instalar no teu SSD. Ele também diz o espaço necessário. No caso aqui. Ele diz que o espaço disponível são 120 GB. Só que o jogo ele vai ocupar aqui 106 GB. Ou seja. Meu HD vai ficar full. Meu SSD no caso. Porque eu uso ele para sistemas também. Entendeu? Então eu escolho em que lugar que eu quero. E pronto. Você vai deixar ele instalando. E já era. Aqui eu tenho 300 GB disponível. Né? Então você vai dar o seguinte. Vai concordar aqui com as leis aqui. Né? Você pode escolher a bandeirinha aqui. Aqui acho que não tem a bandeira de Portugal. Né? Porque o jogo ele é em inglês. Não tem outro tipo de escolher. E você concorda. Ele vai começar a criar o ficheiro lá. E vai começar a instalar o jogo. Se você acha que não. Cara. É só voltar na common aqui. E daqui a pouco aqui. Provavelmente vai aparecer aqui o jogo. Né? Ele vem para cá. Né? E vai começar a aparecer o jogo aqui. Porque eu não quis instalar no meu SSD. Entendeu? Eu não quis instalar aqui. Mas a base galera. É sempre a mesma. Tá? Não tem segredo. Ok? Então é isso que vocês vão fazer. Né? Ele está verificando ali os ficheiros. Espaço em disco. E etc. Então tá aí. Tá? Vocês entenderam que você tem duas opções. Você pode fechar Steam. Encontrar a pasta do teu HD. Que geralmente fica em Steam. Que geralmente fica em Steam. Steam apps. Comun. Você vem aqui. Recorta. Do teu HD. E vem aqui. E joga para o teu SSD. Depois que você criou a pasta. E a outra técnica. É você já baixar um único jogo. Né? Vindo em definições. Adicionando uma pasta. Ah. Um detalhe que eu não falei para vocês galera. Muito importante. Eu esqueci de falar para vocês. Gente. Antes de fazer isso daqui. Tem um negócio aqui. Bem. Importante. Que é isso daqui. Na primeira opção de conta. Vocês vão ter aqui. Que deixar o Steam de vocês. Como beta. Como Steam beta update. Ele pode estar marcado aqui. Como nenhum. Isso eu esqueci de falar. Então assim. Ele tem que estar como Steam beta update. Você tem. A maioria das pessoas. Usa como nenhum. Sair de todos os programas beta. Mas ele tem que estar aqui. Steam beta update. E daí você vai clicar um ok. Ele vai pedir para. Regenerar o seu. Vai pedir para reiniciar o teu Steam. Eu esqueci de falar isso para vocês galera. Aí depois. Que vocês fizerem isso. Que vocês reiniciarem. Aí sim. Vocês vão em downloads. E vocês vão criar uma pasta nova. No teu HD. E aí começar a instalar. Os jogos novos. Né. Porque assim. Se você já tem um jogo instalado. Na Steam. A única maneira. Que você pode fazer. É realmente galera. É recortando. O jogo aqui. Né. Fechando. Você primeiro. Descobre a pasta. Da Steam. No teu HD normal. Depois. Você. Fecha a tua Steam. Você sai dela aqui. Você clica aqui. Em sair. Né. Você tem que sair dela. Recorta. Tá. Clica o botão direito. Recorta. A pasta do jogo que você quer. Vai para teu SSD. Você cria uma pasta lá. Jogos Steam. Ou a pasta com o nome que você quiser. O caralho A4. Vem aqui. E cola o jogo aqui. Tenta. Encontrar. O executável. Do jogo. No caso. Cada. Que nem. Dirt Bomb. Onde é que fica o Dirt Bomb. Eu não sei. Onde é que fica o executável do Paladins. Eu não sei. Dirt 3. Onde é que fica o executável. Eu não sei. Mas aqui. Fica já aqui. Tá vendo. Aplicativo. É sempre assim. Tem o ícone do jogo. Entendeu. Aí você vai lá. Abre. Você vai ter que fuçar. Você vai ter que jogar aqui. Você vai ter que. Exemplo. Que nem no Dota. Eu não saberia. Como é que eu faço para achar o ícone. O executável do teu jogo. Cara. Digita no pesquisar ali. Se tiver com Windows 10. Ou se tiver com Windows 7. E coloca no exibir aqui. Detalhes. Aí você vai saber. Onde está. Mas cara. Uma vez que você encontrou isso daqui. Com a Steam fechada. Cara. Achou o aplicativo. O ícone do Dota. Fechou mano. Já era. O mesmo serve para qualquer outro jogo. Entendeu. Que nem aqui. O Dirt Bomb. Ah. Eu quero saber onde é que está. O launcher do Dirt Bomb. Aí ó. Ele aparece assim no Windows 10. Aí você vem aqui. Detalhes. Cara. O único ícone que tem é esse daqui. Porque o resto é tudo instalador. Então ó. Tem o ícone do urso. Ah. Mas eu jogo. Sei lá. Eu jogo Paladins. Ah. Onde é que está. Vai lá. Pesquisa. Aí ele vai dar o ícone aqui. Cara. Deu o ícone. Beleza. Ah. Mas ele deu outro ícone aqui também. Cara. Às vezes um é X. Que nem eu já mostrei para vocês aqui. As vezes um é 32 bits. E outro é 64 bits. Ah. Mas o meu também. Deu aqui o EAC. 32. Cara. Vai no primeiro ícone que apareceu ali. Que tem o ícone do teu jogo. Né. Você não é nenhum retardado. Você sabe disso. E pronto. Acabou. Entendeu. É bem simples. Fácil. Prático. E econômico. Beleza. Eu nem sabia que o Paladins usava OBS. Caralho. Que bizarro. Que loucura. Que legal. Mas então. Era isso. Eu agradeço aí. Se você assistiu até aqui. Curta. Compartilhe. Se inscreve no canal. Boa sorte aí. Se eu conseguir ajudar vocês. Se eu não conseguir ajudar também. Desculpa. Paciência. O jogo aqui. Ele tá aqui. Joga grátis. Acaba em um dia e duas horas. Então assim. Eu vou baixar. Porque vamos conseguir a chave grátis. Então vamos ver. Porque aqui diz que. É. Comprar o Middle Earth. Shadow for War. Né. Não vou pagar não. Aqui. Tá aqui. Tá disponível grátis. Vamos ver se tá grátis mesmo. Essa porra aí. Né. Eita. Não quero mais abrir você. Então beleza. Galera. Era isso. Me siga lá no facebook.com. Barra. Do oficial. No twitter. Gudu Underline. Oficial. Porque alguém acabou pegando o Gudu Oficial. Né. Ela pegou o domínio. Daí. Ferrou tudo. E também. No Instagram. Beleza. Forte abraço pra todo mundo. É. Ative as notificações. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Cara. É bem simples. Cara. E ativa as notificações. Lá. Pra você sempre tá recebendo o vídeo. Que é aquele lá. Sinetinho. Beleza. E. Foi. Que é aquele lá. Obrigado.